Muito bom dia a todas e a todos. Eu acho que a presença de um grupo tão expressivo hoje aqui nesta reunião demonstra o interesse do tema e seguramente, ou até, muito rapidamente, eu pediria que levantem a mão aqueles que estarão indo a Lima, para que nós tenhamos... Então, vamos só fazer ao contrário, os que não vão a Lima, por favor. Franca, minoria. Depois nós contaremos para vocês, em janeiro, o que aconteceu em Lima, então, para aqueles que não puderem estar presentes conosco em Lima. Mas, olha, de novo, muito obrigado pela presença de todos. Isso realmente é uma reunião extremamente importante. No ano passado, quando nós estávamos nos nossos trabalhos preparatórios para a reunião de Varsóvia, era todo um outro... Eu acho que podemos até dizer que era todo um outro ambiente. Nós tínhamos uma... Era uma... Não havia ainda uma maior clareza com relação ao que se esperava pudesse resultar de Varsóvia. Eu acho que, sem exagero, podemos dizer que Varsóvia superou as nossas expectativas em termos de resultados e início de um encaminhamento mais decisivo para a reunião agora de Lima e de Paris. Mas, colocando tudo isso num contexto maior, esta reunião, ela assume características muito, eu diria, até vitais para o nosso objetivo como um todo, é que de chegarmos... Podermos concluir em Paris o novo acordo, instrumento, protocolo, que com força legal é aplicável a todos, a todos os países. Então, realmente, essa reunião, depois de Varsóvia, onde nós tivemos um encaminhamento muito importante no sentido de que todos os países deveriam iniciar os seus trabalhos, fazer consultas nacionais, iniciar os seus trabalhos para a apresentação das suas contribuições pretendidas, todas determinadas nacionalmente. Nós tivemos, ao longo do ano de 2014, várias reuniões do processo da ADP e também do processo de... os outros, os órgãos subsidiários da convenção e pudemos evoluir muito nessas nossas conversas e grandes... e preparar o terreno para Lima. Me desculpem a voz, ontem, ao final da tarde, eu estava com um compromisso televisivo e o meu time só fez gol no último minuto, então, nos últimos minutos. Então, vocês podem imaginar o meu estado de espírito e a minha... e o meu uso da voz foi bastante frequente, mas, felizmente, pudemos ter o resultado esperado, o mesmo que nós esperamos de Lima, e que Lima possa exatamente... podemos avançar nesse trabalho de prepararmos esse acordo, colocando em grandes linhas o que nós esperamos no processo de ADP. o que nós esperamos possa vir a ocorrer. Obviamente, o primeiro, um dos grandes pontos, eu acho que poderia colocar em três pontos, um seria a questão dos elementos da minuta do texto negociador para o novo acordo. O segundo elemento seriam as informações básicas que deverão orientar, que deverão acompanhar as contribuições nacionais para o novo acordo. E o terceiro seria como que nós teremos a... qual que será a continuidade dos trabalhos para o segundo trilho de Durban. O primeiro, para concluirmos um acordo, e o segundo, para trabalharmos o período pré-2020. Então, esses seriam, basicamente, os grandes... os principais resultados esperados de Lima no processo de Durban. Mas é muito... e eu não quero... eu quero fazer... nesta reunião aqui, primeiro eu quero reconhecer aqui a presença do doutor Adriano, representante do Ministério de Meio Ambiente aqui conosco, aqui à mesa, e vários colegas aqui, o nosso diretor do Departamento de Meio Ambiente, o Rafael Zeredo, o Everton, o chefe da divisão do clima, e outros colegas aqui, o Felipe e o Paulo, também colegas dessa mesma divisão. Perdão, o Paulo acessando diretamente aqui ao Rafael. Mas eu não quero... eu quero fazer que esta reunião seja mais interativa, e gostaria de... e não pretendo monopolizar aqui as nossas... o tratamento dos temas, mas eu acho que seria importante que nós pudéssemos, e eu já vou começar a atribuir funções no uso da palavra, no sentido de... podemos um pouco detalhar o que que são esses três grandes objetivos que eu acabo de mencionar. a questão dos elementos, do novo acordo, do novo entendimento que nós estaremos negociando até Paris, quais serão as informações pertinentes para... que deverão acompanhar as contribuições nacionais, e o terceiro, qual que será o tratamento posterior, a continuidade dos trabalhos após 2015, do segundo trilho do ADP. Então, eu já imediatamente solicitaria ao Rafael, que pudesse nos contar um pouco, falar um pouco sobre o processo de negociação desse acordo, nas várias reuniões que nós tivemos ao longo do ano, e os três temas que estão basicamente... que são os temas mais pendentes. Há diferenças de posição entre grupos de países com relação ao próprio... o tipo de acordo que nós teremos, a questão do escopo das apresentações das contribuições nacionais, e depois eu também pediria aos colegas aqui na mesa que pudessem falar sobre o... o pós... o segmento do segundo trilho de ADP. Então, Rafael, por favor. Obrigado, Zé Antônio. Bom dia a todos. Como estava dizendo o embaixador Zé Antônio, o objetivo dessa reunião é, obviamente, de ouvir vocês. Nós faremos... introduziremos tópicos. A agenda, ela não inclui apenas o ADP. O ADP é o prato principal, se nós podemos colocar dessa forma, em função da premência, tanto de Lima e depois de Paris, para a finalização do acordo, mas o processo da COP em Lima, obviamente, inclui também todos os temas em consideração no SUBSTA, no SBI, na própria COP e na MOP, relativa a Kyoto. Então, é uma agenda muito extensa, é uma coordenação complexa, são temas que envolvem, às vezes, dezenas de temas sendo negociados simultaneamente. E, ao final dessa reunião, nós pretendemos também fazer considerações sobre a parte logística. Vocês nos indicaram no começo que muitos estarão participando da delegação, outros, talvez não da delegação, mas estarão lá na capacidade de, enfim, representando suas entidades da sociedade civil. Mas é importante que vocês saibam muito bem que há sempre um desejo muito grande da delegação brasileira de poder manter uma coordenação tanto dentro da própria delegação, mas também uma interlocução frequente e informada com a sociedade civil brasileira, a sociedade civil internacional, porque, obviamente, são elementos, insumos muito importantes para a nossa posição. Bom, então, voltemos ao prato principal, se é que a gente pode fazer uma analogia culinária a essa altura do campeonato. O ADP, como todos sabem, tem esse mandato de elaborar os elementos do acordo para a Lima e também uma decisão sobre as informações que devem constar, as informações padronizadas, uniformizadas, que deveriam constar das chamadas NDCs, das Nationally Determined Contributions, das Contribuições Nacionalmente Determinadas. E é muito importante que, é claro, essas informações sejam uniformizadas, padronizadas, para que o que se fará em conjunto, todos os países, possa efetivamente ser comparado, tabulado, somado, e para que se tenha uma ideia em mitigação, em adaptação, em meios de implementação, o que será possível fazer, o que não será possível fazer. Mas isso é um retrato absolutamente necessário da coletividade da UNFCCC. Há sessões do ADP até agora, eu acho que foram seis, se não me engano, não é? Sim, nós vamos para a sétima sessão em Lima. Elas não foram caracterizadas por uma dinâmica de negociação. Elas foram caracterizadas por uma dinâmica de plenário em que os países, os 195 países que conformam a UNFCCC e os seus grupos, basicamente, informaram as posições, deram, enfim, quais são os parâmetros que eles gostariam de ver refletidos nas decisões sobre elementos e sobre NDCs e também sobre a ambição pré-2020. mas não houve, e isso eu acho que foi uma falha considerável do processo, uma dinâmica de negociação que nos permitisse chegar a Lima, que como o embaixador estava ressaltando, é um ponto absolutamente crucial do processo, com um texto negociador mais, digamos, trabalhável. Talvez vocês tenham visto que os co-presidentes do processo, na semana passada, divulgaram uma, o que eles chamam de scenario note, uma nota para, enfim, um pouco ressaltar como eles veem o desenrolar na sessão em Lima, que não é uma sessão exclusiva, não é uma sessão dedicada apenas ao ADP, como vocês sabem, os outros órgãos subsidiários também se encontram, então, não terá tanto tempo quanto as sessões exclusivas em Bonn, ocorreram neste ano, mas eles são muito claros, a meu ver, a dizer que nós temos que entrar diretamente em negociação de texto, e é claro que não há uma alternativa a este ponto, sobretudo quando estamos falando dos elementos do acordo, porque já existe, eu diria, algum tipo de convergência ou uma facilidade maior em lidar até em forma de opções com os temas relativos à informação, ao upfront information, à relação relativa às NDCs. Os elementos do acordo, eu acredito, é outra história, porque o que nós tínhamos até agora, até os co-presidentes enviarem essa nota que é acompanhada de uma minuta de decisão e de um papel atualizado com as propostas dos países, um non-paper sobre os elementos, nós tínhamos basicamente essa proposta de, perdão, esse non-paper com as posições dos países, que é um documento muito extenso, acho que são 23 páginas, e, perdão, são mais do que 23 páginas, que basicamente não nos dá uma base para negociar. Muitos de vocês já estiveram nessas negociações em COPs anteriores e vocês sabem que não são ocasiões em que os países, os 195 países, sentam e, de uma forma muito ordenada, começam a negociar e, obviamente, mostram suas cartas desde o começo. É uma negociação que tende a se desenrolar de uma forma bastante tensa e complexa e qualquer processo que envolve 195 países e, acho que, 15 ou 16 grupos de interesse é um processo incrivelmente complicado e complexo. então, a dinâmica de negociação é algo que deve preocupar muito os co-presidentes e, certamente, é aí onde os países começam a ter que mostrar algum espírito de flexibilidade e, mais do que isso, uma clareza de visão sobre o que realmente é importante dentro desse acordo e aonde eles estão, obviamente, dispostos a ceder e aonde eles estão dispostos a insistir nas suas posições. se nós fizermos um espectro muito rápido, apenas dentro do grupo do 77, dentro do grupo dos países de desenvolvimento, existem várias posições diferentes nos principais temas relativos à miticação, relativos à adaptação, a meios de implementação, o próprio escopo dos temas, como estava mencionando o embaixador, a forma legal que o acordo deverá ter, questões de cumprimento, enfim, nós não estamos reescrevendo a convenção, como todos sabem, mas não deixa, por isso, de ser uma negociação muito complexa. O processo de consideração agregado, os ciclos, enfim, são várias negociações dentro de uma mesma negociação e, é claro, que isso nos exige uma capacidade, como eu estava dizendo, de ter uma visão não apenas muito clara do que é necessário e o que é imperativo em termos da nossa posição, mas também uma capacidade de compor dentro do Grupo 77 e, após isso, em também relação aos países desenvolvidos, os países chamados do Anexo 1, para se ter essa não minuta de acordo, porque não é o que é esperado de Lima, mas essa questão dos elementos mais clara. Por que os elementos são tão importantes em Lima? O acordo em si, ele tem que ser, ele tem que estar pronto em Paris, como todo mundo sabe, mas, pelas regras das Nações Unidas, a chamada regra dos seis meses, o acordo em si, ou a maior parte do acordo, a essência do acordo, ela tem que estar pronta seis meses antes de Paris, porque ele tem que ser traduzido nas seis línguas oficiais das Nações Unidas, e pelo calendário de negociações, isso implica que nós teremos que ter uma minuta desse acordo, uma visão muito clara desse acordo, aproximadamente em março, abril desse ano. E também, nós temos que lembrar que no começo do ano que vem já começa, digamos, já está prevista a apresentação pelos países das famosas NDCs, das Contribuições Nacionalmente Determinadas, que serão um instrumento válido, como eu estava dizendo no começo, apenas se a informação que constar dessas NDCs for padronizada, for uniformizada entre as classes de países e for algo que efetivamente possa ser tabulado, somado e no seu coletivo der uma visão crível e cientificamente sólida do que a contribuição coletiva dos países significará para o esforço coletivo em termos de mitigação, adaptação em meios de implementação. Então, nós, em Lima, não podemos sair de lá sem uma decisão sobre as NDCs e em turno tampouco podemos sair sem uma clareza sobre o que será o acordo, porque seria, na visão do Brasil, absolutamente incongruente você se comprometer numa NDC em termos de mitigação, adaptação, meios de implementação, sem saber o que o acordo fará em termos de apoio, em termos de suporte e em termos de exigências. Então, seria botar o carro na frente dos bois. por isso que o embaixador estava se referindo a Lima não apenas como, digamos, uma parada no caminho para Paris, mas, na verdade, uma etapa essencial na nossa avaliação, em cujo o eventual malogro não poderá ser sanado. enfim, não existe a hipótese de Lima não dar certo e Paris dar certo. Nós temos que fazer com que Lima dê absolutamente certo. A maioria de vocês está muito familiarizada com as negociações, eu não vou entrar em ponto por ponto, eu espero que vocês também tenham tido a ocasião de ver o papel que os co-presidentes apresentaram semana passada e eu acho que a esse ponto dos acontecimentos seria melhor eu passar a palavra senão eu falo aqui durante mais duas horas. E a ideia é que vocês possam, a reunião está sendo gravada como vocês devem ter notado, eu pediria que aqueles que gostariam de tomar a palavra usem aquele microfone que está aqui, há dois microfones, perdão, os microfones que estão do lado da sala e sempre se identifiquem professor Pinguele, por favor. por favor, então, a palavra está aberta para quem quiser fazer uso dela. Por favor, Carlos. Bom dia a todos, bom dia embaixador, ministros, a todos da mesa, bom dia a todos, obrigado novamente para essa oportunidade de diálogo, sou Carlos Rittel, secretário-executivo do Observatório do Clima. Eu teria algumas perguntinhas. Em primeiro lugar, nas últimas semanas o governo brasileiro apresentou, ou formatou, formalizou a sua proposta de elementos para o acordo de 2015, que inclui aquele conceito de diferenciação concêntrica entre países, de criar categorias diferentes entre países menos desenvolvidos, países em desenvolvimento e grandes desenvolvidos. Então, eu gostaria de saber, na perspectiva dos senhores, como tem sido a reação de outros países a respeito dessa proposta, em segundo lugar, onde o Brasil se vê em relação a essa categoriação de países, em qual dos círculos concêntricos estaria o Brasil. E minha segunda pergunta seria, nesse último mês a gente teve anúncios da União Europeia e na semana passada de China e Estados Unidos sobre suas intenções. Da União Europeia são metas, mas Estados Unidos e China são suas intenções de novos compromissos, Estados Unidos de redução de entre 26% e 28% das suas emissões em relação a 2025, e a China definindo ou sugerindo que irá atingir o pico das suas emissões antes de 2030. Gostaria de saber, na perspectiva de vocês, que fôlego que isso pode trazer ou que impulso isso pode trazer para os diálogos em Lima. Muito obrigado. Acho que talvez seja mais interessante nós ouvirmos várias perguntas do que responder uma de cada vez. E aí já fazemos não sejam tímidos. Por favor. Raoni Rajão, da Universidade Federal de Minas Gerais. Tenho interesse em saber como que está a questão do Brazilian Proposal, porque visto que uma das pontas centrais de Paris serão as responsabilidades, inclusive talvez as responsabilidades históricas, isso voltou principalmente antes de Varsóvia, tem pauta, e depois os novos documentos, do que eu li no caso brasileiro, mas também de outros países, eu não vi menção a isso. Então eu queria saber se isso deve voltar ou não, mas isso vai ser um ponto importante. bom dia a todos e a todas. meu nome é Hélio Gurgel e eu sou, estou presidente da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente. É uma instituição que reúne as 27 secretarias de meio ambiente do país e os órgãos ambientais licenciadores. Nós estamos, como o embaixador bem lembrou, na ponta, na execução daquilo que é formulado em políticas públicas ambientais. A BEMA estará entregando amanhã por ocasião do CONAMA, realização da reunião do Conselho Nacional do Meio Ambiente, um relatório condensado contendo todos os relatórios estaduais de políticas públicas ambientais aplicados à mudança do clima. E é um momento em que nós percebemos a disparidade na aplicação, na execução daquela norma legal, daquela norma que rege a execução dos programas que são elaborados, que são articulados dentro daqueles formuladores das políticas gerais ambientais, porque no campo aquele agente ou analista tem uma realidade diante de si carente do apoio desde aquilo que é formulado com idealismo, com tanta seriedade, por esses grandes formuladores das políticas públicas ambientais. Eu gostaria de lembrar a necessidade de uma aproximação da execução dessas políticas públicas com aquilo que é formulado. E desde o nascedor, daí a necessidade e o interesse da ABEMA de participar desse processo desde o nascimento dessas propostas. Lembrando e atentando sempre que aquilo que for programado, planejado e projetado para o futuro tem a base numa realidade de fato que venha a ser executada realmente pelo que nós estamos em curto prazo necessitando. Medidas efetivas e imediatas. Obrigado. Mais alguma pergunta? Então, talvez seja o caso de já tentar responder essa primeira... Com relação às perguntas que foram colocadas, eu começaria pelo final, pela última intervenção, digamos, e que a importância de os atores na ponta estarem envolvidos, estarem, se assenhorarem a par de todas as articulações e de todo o trabalho que vem sendo realizado com relação a todos os temas de mudança do clima. Agradeço a sua presença, estaremos, espero, amanhã teremos acesso a esses relatórios que serão muito importantes para que possamos justamente enfocar da ponta para o meio qual é as demandas, os desafios, as complexidades de ações em todas as áreas do clima. E esse é um dos aspectos que é muito importante e que foram ressaltados pelo Rafael Mais e por mim intergencialmente, é a questão de como que nós trabalharemos essa questão da contribuição nacional. Existe uma visão por parte, como mencionado, por parte de alguns países que essa contribuição nacionalmente determinada deve estar circunscrita apenas à questão de mitigação e que as questões de adaptação e as questões de meios de implementação devam estar fora dessas contribuições nacionais. esse é um grande elemento a ser debatido em Lima e como que nós trabalharemos esse, qual o resultado que nós, a nossa posição claramente colocada é de que sim as contribuições nacionais, elas não sejam apenas, como o acordo não deve ser apenas, o acordo de Paris não deve ser apenas um acordo de mitigação, deve ser um acordo mais inclusivo, deve ser um acordo mais abrangente e que deve prever todas as áreas previstas justamente no início desse processo de Durban. com relação a, e lhe agradeço a sua manifestação e vamos realmente olhar com muito interesse, ver com interesse o trabalho que o senhor mencionou estará sendo apresentado no Conama. com relação a questão da posição brasileira colocada recentemente, eu acho que foi na semana passada que foi colocada uma submissão do Brasil com relação a essa, a elementos no acordo, tão claros, parte do que nós estamos aqui mencionando e parte do que vem sendo colocado durante todo esse processo. A questão nacional, a questão, digamos, um dos temas muito importantes que nós vemos é a questão da diferenciação. Além de outro, eu vou entrar em como foi a tua, Carlos, como foi um pouco o foco da tua pergunta, eu gostaria de explorar um pouco mais isso e compartilhar aqui com os presentes essa nossa visão. A questão da autodiferenciação que nós temos dito e temos conversado com vários parceiros, vários países durante todo esse processo, a questão da diferenciação, ela não deveria ficar por países, não deveria ser um processo de autodefinição de como que esse país vai se diferenciar ou não vai se diferenciar. Eu acho que é importante também nós colocarmos aqui de maneira muito clara de que há países que pretendem eliminar, derrogar os anexos da convenção, o que é uma posição que não tem o endosso brasileiro e, eu diria mais, de um grande número de países. países. Então, a nossa submissão colocada pelo Brasil, ela tende justamente a trabalhar essa questão da diferenciação, mas sempre tendo como um grande objetivo. Eu colocaria mais, tendo alguns objetivos que eu detalho. O primeiro objetivo é a integridade da própria convenção e o fato de que nessa negociação, neste processo todo, não há o processo, esse novo protocolo, acordo, que resulta, que nós chegaríamos em Paris, ele deve estar orientado pelos princípios e dispositivos da convenção em sua totalidade. Primeiro elemento. Segundo elemento é a questão da ambição resultante de todo esse processo negociador a partir de 2020. E nós temos também apresentado, feito propostas com relação à ambição pré-2020, mas vamos isolar esse tema por um minuto e depois eu peço aos meus colegas aqui que possam detalhar um pouco mais. Mas a questão da ambição tem sido sempre um grande elemento orientador na nossa posição. Ambição no sentido de que possa esse novo, os compromissos, as contribuições de cada país e em sua coletividade possam justamente aproximar-nos ao grande objetivo que é limitar a elevação da temperatura até 2 graus Celsius. Então, esse elemento da ambição é muito importante e também a questão da diferenciação. então nós apresentamos e eu vou pedir aqui ao Rafael que possa detalhar um pouco mais, vocês tiveram acesso ao texto da nossa submissão para benefício daqueles que ainda não o viram, essa submissão está na página, no portal da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, está lá, não sei exatamente o endereço, mas é muito fácil vocês procurarem submissões nacionais e vocês vão identificar esse texto apresentado pelo Brasil no curso da semana anterior. E a... eu peço ao Rafael que nos explique um pouco mais, detalhe um pouco mais, também os outros colegas aqui na mesa, mas o elemento, uma pergunta que tu colocaste é qual a reação dos demais países a essa proposta. Essa proposta foi apresentada agora, ela foi conversada inicialmente na reunião do ADP de Bona, agora em outubro, e foi apresentada ainda sem uma... nos seus principais pontos, sem o detalhamento como foi feito agora na submissão. Foi bastante... havia grande expectativa com relação à apresentação deste papel, dessa submissão por parte do Brasil. Vários países insistiam, por favor, nos tornem pública essa posição, o que foi feito de forma verbal e agora por escrito. eu recebi várias comunicações informais de colegas negociadores desse processo e todos estão neste momento examinando com profundidade e vendo em toda sua profundidade essa nossa proposta e agradecendo a apresentação do papel e muitos têm... Eu não quero... Aqui não é momento de jactância nem de ufanismos, mas o objetivo dessa nossa proposta era atender uma demanda de como nós trabalharemos entre os vários elementos do acordo, como nós trabalharemos essa questão da diferenciação. então ela tem sido pelo menos tem tido uma grande um grande sucesso de bilheteria, eu diria eu diria assim e foi houve uma uma grande demanda com relação a isso não temos aqui um medidor de acessos a essa nossa proposta mas seguramente ela será um dos temas a ser debatido em 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 para para benefício daqueles que não tiveram acesso a a essa a esse ao portal da convenção eu pediria ao Rafael que pudesse muito rapidamente dar os os grandes os grandes temas desse desse nosso papel em que ele é uma ele é uma uma submissão sobre vários vários aspectos dos elementos do do novo acordo e em particular como ressaltado pelo Carlos tem tem um grande foco também nessa questão de diferenciação ele também essa submissão também inclui outros elementos como a questão dos ciclos que deveriam deveriam como que deveriam ser os períodos das contribuições nacionais mas enfim eu passo eu pediria ao Rafael que pudesse nos compartilhar com com aqueles que não tiveram acesso a essa submissão os seus elementos centrais obrigado Antônio como já se estava comentando essa submissão brasileira e o que é uma submissão para aqueles que não tem familiaridade com isso é como os países procuram influenciar o processo fora das reuniões consolidando as suas posições as suas visões externando isso em papéis isso já foi dito foi uma submissão específica do Brasil no âmbito do ADP das considerações do ADP da plataforma de Durban e como o embaixador já estava comentando não é uma submissão unicamente sobre diferenciação que é um aspecto central claro mas pretende oferecer as visões e eu diria que não é novidade para grande parte das pessoas nessa sala que acompanha a negociação acompanha a evolução das posições brasileiras porque esse tipo de papel busca justamente consolidar a posição de um país ou de um grupo de países e obviamente colocar isso de forma escrita porque muitas vezes durante a negociação quando se fazem intervenções elas nem sempre são capturadas e não tem claro digamos a visibilidade de uma submissão e nós como o José Antônio já estava dizendo ficamos positivamente digamos encorajados pelo grau de atenção sobretudo essa proposta que vem sendo chamada de diferenciação concêntrica nesse processo é sempre interessante você poder traduzir conceitos em imagens porque realmente faz alguma diferença nós acredito do Brasil já vínhamos com essa posição há algum tempo que é basicamente como o José Antônio estava dizendo a diferenciação é um elemento absolutamente crucial do acordo se você elimina uma digamos uma visão clara em Paris sobre a diferenciação o que você está fazendo você está minando o processo você está permitindo o que o mandato do ADP não permite que é reescrever a convenção você está enfraquecendo o instrumento multilateral que na verdade se pretende fortalecer com esse processo portanto melhorar aperfeiçoar deixar mais forte a proposta internacional para combater a mudança do clima e não enfraquecê-la então a diferenciação tem que ser vista nesse sentido como é que nós vemos a diferenciação nós vemos a diferenciação como esse elemento basilar mas nós vemos a separação entre países num acordo que nós pretendemos que dure porque nós não queremos estar legislando negociando um acordo a cada 5 10 anos se nós compararmos o processo de clima com outras convenções do Rio biodiversidade por exemplo nós veremos que enquanto o clima continua num processo legislativo na sua COP 20 20 anos após a entrada em vigor outros processos já estão num modo de implementação há vários anos por quê? porque resolveram a sua digamos perspectiva o seu horizonte de negociação implementaram a sua legislação as suas regras básicas e há uma manutenção um aperfeiçoamento disso mas não há toda essa atenção política sobre a necessidade de sedimentar o seu norte e obviamente ter que empreender grande capacidade política para isso então isso é o ADP é na nossa visão a forma como os países coletivamente fortalecerão o regime sobre a mudança do clima e o projetarão no futuro se nós estamos pensando num regime que tem que ser visto como durável ele tem que ser também flexível porque o mundo vai mudando as tecnologias vão mudando os países vão mudando e em termos de mitigação e em termos de meios de implementação é claro que nós temos que prever mecanismos que permitam aos países que querem ser mais ambiciosos que querem ter uma participação mais direta em mitigação mais efetiva em meios de implementação possam fazer isso então voltemos então a diferenciação concêntrica nós temos para preservar o regime como ele é hoje em termos das suas ações basilares no centro do círculo os países anexo 1 que são aqueles países que em que outro tem a obrigação de ter compromissos monatórios de redução absoluta em suas economias de emissão de gases de efeito estufa ao centro então não há possibilidade desses países retrocederem em termos de tipo de compromisso o que isso quer dizer o regime não pode ser no futuro mais fraco do que ele é hoje isso é o que se chama de no backsliding em inglês os países que não são do anexo 1 estão num círculo de fora e devem ter ações de mitigação mas eles escolhem dentro de um menu de opções que tipo de ação de mitigação que eles podem ter mas eles são incentivados ao no decurso do tempo a se moverem para o centro do círculo para assumirem compromissos absolutos de mitigação e obviamente eles o incentivo para isso é entre outras coisas poder por exemplo aceder ao mercado de carbono para ter essa facilidade essa maior diversidade de opções quando se trata de mitigação o único movimento a nosso ver nesses círculos concêntricos é para o centro centrífugo centrífugo centífugo então centripeto centripeto essa história de estudar humanas não dá certo só se pode ir para o centro nunca se pode ir do centro para fora e uma vez que se foi para o centro não há possibilidade de voltar existiria também isso para os países de menor desenvolvimento relativo que são uma categoria muito visível e muito importante no âmbito do regime do clima um terceiro círculo onde as opções de mitigação seriam ainda mais digamos seriam menos obrigatórias porque esses países embora seja politicamente importante que todos os países tenham compromisso de mitigação seria irrealista você tanto do ponto de vista da execuibilidade achar que uma pequena ilha do pacífico terá necessariamente capacidade de mitigação e terá dentro dessa capacidade de mitigação um impacto efetivo sobre o retrato coletivo é uma ideia é digamos mais do que uma ideia é tentar dar uma imagem a uma ideia que nós defendemos há algum tempo que a ambição tem que ser tem que ser o que nos leva para frente no regime um regime tem que ser sempre aperfeiçoado nunca enfraquecido o regime tem que prever meios de incentivar os países a ser cada vez mais ambiciosos ele tem que ser flexível ele tem que ser previsível e ele tem que ser desenhado para durar então buscando combinar todos esses elementos é algo que justamente nós acreditamos que talvez possa ter sido consubstanciado nessa proposta que repito não é só sobre mitigação porque isso também implica o aspecto de meios de implementação onde no centro do círculo estariam os países anexos dois e que tem obrigação de financiar ações relativas a mudança do clima mas do lado de fora no círculo de fora estariam os países por exemplo que hoje empreendem ações sul-sul em benefício do clima e que devem ter esse tipo de ação reconhecida Carlos você estava mencionando também a questão do impacto que os anúncios recentes sino-americano e europeu tiveram no processo nós acreditamos sim enfim eu não vou entrar no mérito dos números porque obviamente nós também queremos entender melhor essas propostas mas eu acho que qualquer demonstração de movimento ela é boa ela é necessária porque nós só podemos enxergar esses anúncios dentro da lógica multilateral porque de novo remeto a discussão sobre o enfraquecimento versus fortalecimento do regime a única forma de fortalecer o regime é fortalecer a instância multilateral a falência do regime ela pode ser traduzida em iniciativas avulsas de países que nada tem a ver com o regime nós estamos encorajados porque entendemos dos anúncios que esses números e iniciativas são apresentadas num contexto de NDC antecipado claro elas tem que ser aperfeiçoadas tem que ser formatadas como dizia o embaixador não só sobre mitigação as NDCs tem que ser muito mais abrangentes do que isso mas se nós entendemos isso dentro da lógica da negociação para Paris nós entendemos isso como movimento e entendemos isso como algo positivo talvez não tão ambicioso mas como algo positivo sim a proposta brasileira a proposta brasileira em Varsóvia ela teve um impacto muito importante ela foi reconhecida como uma proposta do grupo do 77 e para aqueles que acompanharam Varsóvia viram que houve um rechaço unânime praticamente unânime dos países anexo 1 em ter essa proposta que é uma metodologia para aferir a responsabilidade histórica dos países em termos de contribuição para a elevação da temperatura como um elemento na discussão sobre equidade sobre responsabilidade dos países nós Brasil obviamente vemos isso como uma discussão absolutamente central nós não vemos nós não podemos entender logicamente como que se pode falar tanto num regime que tem que ter bases sólidas do ponto de vista científico como um regime que tem que se espelhar tem que se inspirar nas conclusões do IPCC e ao mesmo tempo refuta como um dos princípios básicos na discussão de equidade a noção absolutamente necessária de cada país saber quanto ele contribui e contribuiu porque é uma noção dinâmica para a elevação da temperatura então em todas as posições brasileiras relativas à equidade na consideração agregada enfim na questão própria das NDCs nós vemos sim esse princípio como sendo absolutamente central nós lamentamos que não tenha sido possível por uma questão política encarregar o IPCC de elaborar essa metodologia única que teria sido muito útil mas nós simplesmente não vemos uma discussão sobre equidade dissociada da questão específica da responsabilidade histórica da proposta brasileira enfim obrigado Rafael os microfones estão abertos ambos aqui à direita e à esquerda para aqueles que tiverem alguma observação demanda ou pergunta uma colocação é só uma questão de organização também é claro que o ADP é o aspecto mais central dessa negociação mas como eu estava ressaltando no começo não sei se todos viram a agenda proposta para hoje de manhã nós também gostaríamos de ouvir vocês sobre os pontos relativos à agricultura floresta e mudança do uso da terra sobre a questão de adaptação e perdas e danos que é um tema cada vez mais politicamente sensível no âmbito do regime sobre a questão de financiamento e sobre a questão de precificação e o MDL o futuro do MDL no regime aperfeiçoado e também gostaríamos eu pedirei isso ao Everton que nós pudéssemos ter um tempinho para atualizar vocês sobre o nosso processo de preparação da nossa contribuição nacionalmente determinada e depois como eu também já estava comentando no início gostaríamos de comentar aspectos de coordenação e logísticos em relação à participação na COP em Lima então não sei se há mais perguntas sobre o ADP vocês aqui vocês acreditam a pauta aqui da nossa reunião mas depois do ADP entraríamos então em agricultura por favor Bom dia Sérgio Leitão diretor de políticas públicas do Greenpeace não por acaso essa reunião acontece na sala Santiago Dantas que é um dos inspiradores de formulação de política externa do Brasil e uma fala de Santiago Dantas dizia o seguinte posição de independência do Brasil no campo das relações internacionais permite que procuremos diante de cada problema ou questão internacional a linha de conduta mais concetânea com os objetivos a que visamos sem a prévia vinculação a bloco de países ou compromissos de ação conjunta o que é que eu quero dizer com isso invocando Santiago Dantas e espero que não seja em vão ou não esteja invocando de uma maneira errada entender essa linha de continuidade que é possível verificar na discussão do país em relação ao tema de clima quando lidamos com esses temas específicos de equidade assimetria e agora essa formulação nova dos círculos concêntricos que nos parece uma maneira de interpretar aquilo que seria os tais dos anexos um ou dois e traduzindo e me permitam arriscar a tradução exata do que é que significa quem deve ter maiores responsabilidades quem deve ter maiores menores responsabilidades e a pergunta concreta é o que que inovamos então em relação àquilo que já era a discussão feita desde a convenção do clima quando o Brasil teve um papel fundamental nessa definição de responsabilidades comuns porém diferenciadas depois na discussão daqueles países que integram os anexos e depois a própria discussão que o Brasil fez se deveríamos ter ou não metas que me parecia superada a partir da nossa atuação em Copenhague quando o Brasil anunciou metas que são obrigatórias dentro do plano interno do plano nacional mas que não são vinculantes no plano internacional e agora por uma questão de evolução se esperaria que a gente pudesse estar num patamar diferenciado até porque a posição do país do ponto de vista da sua geopolítica do ponto de vista da sua inserção e da sua própria economia mudou drasticamente de lá para cá tradução dessa mudança é o próprio perfil das nossas emissões que não são mais aquelas tradicionalmente ligadas tão somente à questão do desmatamento mas que passaram a incorporar novos elementos digamos assim de um país desenvolvido então o que me preocupa procurando entender o que seriam esses círculos concêntricos o que que significa na prática essa definição do ponto de vista da assunção de obrigações o que que significa na prática esses círculos do ponto de vista dessa configuração nova de um Brasil que já não é mais o mesmo sequer daquele de 2009 imagina se a gente for comparar com o ano de 92 porque a grande discussão que nós vamos fazer e aí o Itamaraty nesse sentido ele é o nosso procurador passar das fronteiras nacionais mas ele procura tentar digamos assim organizar esse amplo leque de posições que vai desde a sociedade civil que está aqui presente até o governo que só está aqui do ponto de vista do ministério do meio ambiente mas falta ministério das minas e energias ministério da agricultura ministério da integração nacional desenvolvimento indústria e comércio então nessa questão pegando a linha do Santiago desses objetivos a que visamos a pergunta que eu faria com toda honestidade a que objetivos visamos com essa proposta das linhas concêntricas ou dos círculos concêntricos nós estamos falando a mesma coisa de Copenhague nós estamos falando a mesma coisa das responsabilidades comuns porém diferenciadas para que a gente possa entender qual é a tradução disso de posição do país para que a gente possa se alinhar com o Itamaraty ou ter uma posição crítica que procure ajudar como conseguimos ajudar em 2009 o país a mudar sua posição no plano externo muito obrigado mais alguma colocação sobre a DP bom dia embaixador ministros meu nome é Denise eu falo em nome do estado de Goiás da secretaria do meio ambiente dos recursos hídricos refletindo um pouco dos problemas que nós passamos no estado gostaria de saber embora não seja exatamente uma questão para fora mas é para dentro que reflete o nosso compromisso com o lado de fora como que a gente tem feito esse diálogo internamente junto com o legislativo para incorporar essas posições que o Brasil manifesta no exterior tanto na convenção quadro de mudanças do clima como houve essa questão da convenção da diversidade biológica em que nós conseguimos não conseguimos ratificar Nagoya há tempo de discutir agora na Coreia gostaria de saber como que a gente está fazendo esse trânsito desse diálogo do Brasil para fora com o Brasil para dentro é isso obrigado meu nome é Glaise Paiter eu sou do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas coordenadora do Grupo de Trabalho em Mudança Climática e Pobreza a gente participou de algumas conversas que houve ao longo do tempo para a contribuição nacional e uma das questões foi muito importante foi trazida pela sociedade civil como muito relevante foi a questão da adaptação principalmente quando a gente fala dos impactos humanos das mudanças climáticas ou a questão da vulnerabilidade das pessoas então eu gostaria de saber embora o embaixador tenha falado que isso a gente vai tentar ampliar esse escopo da discussão de que forma a gente pode contribuir como que o Brasil está pensando no governo brasileiro principalmente que já tem ações aqui de discussão de plano de adaptação plano nacional de adaptação vai levar essa discussão para poder ampliar isso para que a gente tenha um acordo que seja mais inclusivo pensando nas questões sociais segurança alimentar e tal e outras obrigada meu nome é Dioclésio sou da assessoria técnica da liderança do partido verde aqui na na câmara de deputados a nossa preocupação com relação a Lima e Paris é no que se refere claro a decisão dos governantes e o que está por trás disso porque se perguntar para o cidadão comum sobre o que fazer com relação ao crescimento global ele pode pegar algumas ideias e vamos implementar mas os governantes essa é a questão eles são movidos ou empurrados por determinados setores segmentos e aqui o Rafael Rafael qual é o sobrenome Rafael? ele colocou que tem 195 países e 15 grupos de interesse a pergunta é quem são o que são ou quem são esses grupos de interesse com a força deles nesses encontros porque voltando aos governantes o que é que eles movem por que é que o governante percebe que o planeta encaminha-se para se tornar uma churrasqueira e não conseguem assinar acordos é o setor produtivo que diz não é o setor agropecuário que quer expandir suas fronteiras agrícolas avançando sobre florestas sobre terras indígenas o que é finalmente que há por trás que as decisões não se completam e a partir do que colocou o Sérgio Leitão do Greenpeace esse círculo que concentra ele é uma ideia essa proposta é uma ideia isso é algo concreto nós já temos os países que não conseguem não poderiam mais sair para sair do anexo 1 que já tem compromissos assumidos ou já existe isso o que é que há de fato nisso é somente uma ideia e principalmente até que ponto conseguiríamos implementar isso grupo de 30 40 países não poderão mais recuar e deixarem de promover ações de redução do aquecimento global é isso obrigado Carlos Ritter o Observatório do Clima novamente Rafael você mencionou que espera-se ter a minuta do novo acordo pronto até junho do ano que vem o cronograma de definição da proposto pelo Ministério de Relações Exteriores para definição da contribuição nacionalmente determinada para o Brasil implica na publicação de um relatório em 17 de abril e possivelmente informe a convenção ou a comunidade internacional da intenção do Brasil respeito das suas contribuições entre elas a meta brasileira para o pós 2020 até o final do primeiro semestre do ano que vem considerando esse contexto e a necessidade de termos essa minuta de acordo muito bem elaborada em meados do ano que vem o governo brasileiro não consideraria antecipar este cronograma e atender a recomendação da Copa de Varsóvia que embora não seja mandatória ela sugere que os países apresentem o quanto antes as suas intenções de contribuições nacionalmente determinadas e indica o primeiro trimestre do ano que vem como prazo desejável Obrigado Obrigado Temos aqui já temas interessantes tratados aqui Com relação a essa questão dos grupos de interesse mencionados pelo Rafael eu acho que nós temos que entender a dinâmica da negociação no foro multilateral então há vários agrupamentos ou subagrupamentos de países que onde a afinidade de posições são mais explícitas temos um grupo mais geral e grupos mais específicos de afinidade substantiva com relação aos temas que vem sendo tratados daí essa grande essa grande esse grande número essa multiplicação de associações distintas com relação aos temas que estão sendo que estão sendo trabalhados agora temos também que também entender o que qual é a visão que é o substrato de toda essa negociação então o Brasil como país em desenvolvimento membro do grupo do 77 e China e temos um grupo de coordenação mais específico de de posições com quatro países além de nós África do Sul Índia e China onde onde trabalhamos e conversamos trocamos impressões e e e e trabalhamos justamente no sentido de avançar essa negociação de permitir que ela seja que essa negociação tenha um resultado que nós esperamos um resultado efetivo e um resultado justo com relação a todas essas tratativas de mudança do clima não é que um país se se um país se nega ou se um país é mais assertivo com relação a isso eu acho que nós temos que entender as especificidades do ponto de partida de cada país com relação a esses a esses temas então obviamente nós temos aí associação de países de pequenas ilhas nós temos o país de menor desenvolvimento relativo nós temos o país de então há realmente uma multiplicação desses grupos mas o importante disso tudo de além de eles apresentarem suas posições específicas é uma tem sido e é uma das características da atuação brasileira é poder circular entre todos esses esses diferentes grupos ter diálogo com esses diferentes grupos justamente para esse diálogo é evidente que o diálogo é uma é uma via de mão dupla não só nós escutamos mas também colocamos as nossas as nossas posições mas esse diálogo direto e muito muito aberto e franco nos permite justamente podermos melhor entender as posições que às vezes colocadas num plenário não ficam tão claras mas colocadas de maneira mais informal num contato mais direto e que nós temos aqueles que que tem participado dessas reuniões da COP das COPs eu meu retrospecto é limitado essa será apenas a minha segunda conferência das partes da convenção é um é um exercício que começa às nove da manhã e só acaba quando termina então esses contatos esses vários contatos nós temos já já previstos várias 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 reuniões específicas com com diversos países com diversos grupos dessa nessa negociação mas eu acho que o importante é ver de onde que eles partem de quais são as suas as suas circunstâncias por exemplo nós temos aí países as pequenas ilhas países em desenvolvimento que são que são pequenas ilhas e o que que eles têm uma eles sempre e obviamente nós acompanhamos toda a evolução do quadro internacional acompanhamos com com bastante detalhe os os relatórios do IPCC o qual o impacto e ouvimos deles sempre essa preocupação que é uma preocupação de existência desses próprios estados na ação como como países né a elevação do nível dos mares e o que que isso pode resultar em termos de dificuldades da própria da sua própria existência também temos países em e conhecemos a sua limitadíssima contribuição para a atual situação do clima e o número muito reduzido de opções que esses países têm então eu estou colocando aqui a partir do exemplo das pequenas ilhas a necessidade de nós entendermos as posições de cada um desses grupos que se que por afinidade substantiva ou política vão se vão se vão se vão se vão se formando ao longo de um processo negociador então esse mas o a mensagem que eu quero gostaria de passar a todos aqui é de que nós temos a a a capacidade de navegarmos entre esses vários entre esses vários grupos temos uma interlocução direta com todos esses grupos e temos obviamente podemos como eu mencionei inicialmente tanto ouvirmos como pleitearmos determinadas posições a respeito da nossa das nossas posições com relação Carlos ao tema da possível antecipação desse desse da nossa apresentação eu vou depois durante a nossa conversa aqui eu vou pedir ao Everton que possa um pouco detalhar para benefício daqueles que não que não estejam muito inteirados a respeito do nosso processo de definição de consulta o processo de preparação da nossa da nossa contribuição nacionalmente determinada e um pouco e tentarmos responder a essa tua indagação se valeria a pena nós anteciparmos essa nossa posição é uma pergunta que coloca uma grande complexidade na situação porque não só o Brasil como outros países e até agora não há nenhum país apresentou a sua contribuição até nenhum país formalizou a sua contribuição nacionalmente determinada justamente porque nós não temos essas informações que esperamos chegar em Lima então esperamos alcançar em Lima e termos esse entendimento sobre a formatação quais são as informações indispensáveis a respeito da contribuição nacional para não mencionarmos o caso para não mencionarmos o caso que não é que eu acho que não seria ocioso aqui já deixar muito claro que nós estaremos negociando ou fazendo uma proposta de contribuição nacional sem necessariamente conhecermos o resultado do texto que embasará essa negociação essa apresentação então temos claro que nós temos para o fim de 2015 em Paris nós estaremos assinando assim a convicção do governo brasileiro e para isso nós estamos trabalhando termos um acordo esse novo acordo sob o guarda-chuva da UNFCCC acordo esse que nós não conhecemos a sua ninguém conhece a sua o seu teor e o seu texto então estamos hoje trabalhando e de forma eu acho que a melhor maneira de descrever isso é trabalhando de forma convergente eu não sou muito bom nessa também sou da área de humanas aqui como o Rafael mas centrípeta e centrífuga eu ainda consigo distinguir mas também nós estamos trabalhando em termos em termos um vai e outro vem para o meio mas então nós estamos eu acho que a melhor maneira de entendermos esse processo das contribuições e do processo negociador do acordo é a convergência então nós porque essa essa convergência vai ser o acordo estará definido até 2015 e ainda há uma outra discussão uma série de discussões que se estabelecem como que nós como que serão inscritos esses essas como serão inscritas as contribuições nacionais deste acordo como que como que isso será realizado e outros aspectos que estão que estão sendo colocados Denise onde é que está Denise Denise esse diálogo com o o governo vem dialogando não só com outros 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 poderes na república o poder executivo vem vem conversando não apenas conversas com com o legislativo mas também mantém conversas com alguns setores do poder judiciário na semana passada nós tivemos aqui uma houve uma reunião lá no no congresso na na comissão na CCJ uma um grupo de 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 altos magistrados internacionais vários presidentes de cortes de cortes superiores de vários países de várias latitudes exatamente conversando sobre as questões ambientais num enfoque que qual é o papel do do judiciário com relação a isso mas o que eu o que eu o que eu quero te dizer é justamente que sim nós 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 temos conversado sim mantemos esse esse diálogo com com o nosso parlamento estamos eu estive pessoalmente na semana passada na na comissão mista semana passada retrasada na comissão mista de mudança do clima e esse contato além das audiências formais nós temos um contato bastante intenso e amiúde com os nossos com os membros do nosso do nosso congresso mas eu entendo que a tua pergunta é um pouco vem na linha do que eu vinha do que eu mencionei quando o o colega da Bema mencionou a publicação do relatório das suas várias entidades estaduais então esse esse contato ele é ele é muito importante e mas é muito importante também como eu mencionei o contato com a ponta o contato de como que esses documentos ou como esses instrumentos jurídicos serão internalizados no país eu acho que esse é um dos focos da tua pergunta e assim eu entendi mas nós temos ainda que ver qual que do nosso ponto de vista esse documento que nós assinaremos em Paris será um documento legalmente vinculante essa é a nossa essa é a nossa posição isso é que nós nós temos defendido no foro multilateral não é necessariamente uma posição que tenha a unanimidade das posições então é é um trabalho que tem que ser realizado há visões distintas a respeito desse elemento mas justamente por pela questão da internalização desses desse desse novo instrumento o contato tem que necessariamente ser bastante constante com 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 representantes do nosso legislativo que vai que alguns deles justamente estarão nos acompanhando na reunião de de lima como nos acompanharam na reunião de varsovia e como historicamente eles vêm participando das nossas delegações a esses eventos da 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 convenção quadro então nós teremos um número bastante expressivo de parlamentares tanto tanto da Câmara Alta como da da Câmara de Deputados tanto do Senado quanto do do da Câmara de Deputados e então eu espero ter respondido a tua pergunta com eu já estou falando demais aqui eu pediria ao Rafael ou aos colegas aqui na mesa que pudessem entrar um pouco mais nessa pergunta que a Gleise nos colocou é muito 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 importante do nosso ponto de vista que sim não seja um acordo apenas centrado na questão de mitigação e eu convidaria que tu pudesses olhar com cuidado necessário a nossa submissão apresentada na semana passada a convenção com os elementos do acordo e a questão da adaptação sim do nosso ponto de vista a adaptação é ela não apenas é um elemento central um dos pilares desse novo acordo como também ela tem um elemento extremamente importante que é inegável o fato de que ela representa a face digamos a face concreta para a cidadania do impacto do clima então isso não apenas para o cidadão cujo deslocamento cuja mobilidade é afetada por chuvas ou o cidadão que trabalha no setor produtivo e a questão de mudança de regime pluvial pode também ser afetada com relação a isso então essa questão da adaptação tem esse elemento além de elemento central no processo ela tem esse elemento ela digamos é a cara visível da mudança do clima e o impacto sofrido seja pelo cidadão comum seja pelos meios pelos setores produtivos nos seus mais diversos âmbitos e eu pediria também aos colegas que eu não quero escapar aqui a pergunta do Sérgio com relação a questão de equidade assimetria o que que isso onde é que está o Sérgio perdão e colocando Sérgio foi importante ter citado o nosso Santiago Dantas que a quem a quem é homenageado com o nome dessa sala quem é homenageado com o nome dessa sala e realmente buscarmos o interesse nacional e o nosso direito ao desenvolvimento e o nosso direito ao desenvolvimento é uma e ninguém melhor do que Santiago Dantas para colocar a questão do desenvolvimento e como que ele foi importante nesse aspecto de citar o desenvolvimento como um imperativo para esse país um desenvolvimento independente um desenvolvimento uma política externa que espelhasse essa realidade de desenvolvimento no nosso país e mas o aspecto de nós trabalharmos justamente essa possibilidade de nos desenvolvermos não apenas um direito mas nós vemos como um imperativo para o nosso país crescermos nos desenvolvermos em todos os seus aspectos ambientais econômicos e sociais mas também não repetirmos os mesmos equívocos anteriores a consciência que o desenvolvimento hoje pode ter externalidades negativas é um aspecto que nós temos que ter que ter muito presente e não é intenção do governo brasileiro e eu entendo da sociedade como um todo cometer os mesmos equívocos cometidos por outros países em momentos diferentes do seu processo de desenvolvimento nacional sim nós buscamos formas sustentáveis no nosso desenvolvimento sim buscamos formas que possam conciliar os vários pilares do desenvolvimento sustentável do econômico ao social não descurando do ambiental mas sobre a nossa proposta sim ela é uma tentativa é uma como que eu diria um esforço nacional brasileiro de apresentar uma saída para um tema que é um tema bastante hoje muito que vem sendo discutido com relação à questão da diferenciação estou me referindo à questão da diferenciação concêntrica como o Rafael colocou são ideias que o Brasil vem apresentando ao longo do ano inspiradas sempre pela centralidade e a da convenção quadro de mudança de clima número um não estamos reescrevendo essa 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 convenção estamos trabalhando no sentido de trabalhar a partir dos entendimentos a partir do urbano dois estamos trabalhando também no sentido de de promover a ambição e a equidade dentro de todos esses todos esses esforços a convenção quadro sim ela é muito clara a quem cabe a responsabilidade primeira na questão de mudança do clima ela é muito clara eu acho que é desnecessário aqui eu tentar fazer uma exegese desse texto suficiente que aqueles que tiveram interesse abram o seu texto e vejam claramente aonde que está aonde que apontada essa responsabilidade não não é o caso e a digamos a consciência que nós temos aqui no Brasil de que ações voluntárias nossas voluntárias como mencionado externamente mas norma lei neste país venham sendo tomadas e o resultado das nossas das nossas das nossas posições e os nossos esforços em mitigação e os resultados alcançados mas enfim eu já estou falando demais eu pediria ao Rafael que pudesse arrematar alguns dos temas que eu levantei obrigado Zé Antônio eu queria só me desculpar porque realmente a expressão que eu usei de grupos de interesse é infeliz porque tem que ficar muito claro que a dinâmica da negociação dentro da dentro da convenção é de países e os grupos que obviamente compõem dentro do 77 os grupos regionais os grupos fora do 77 são enfim associações de países em torno de posições comuns Sérgio eu acho que quando a gente fala da da proposta de diferenciação concêntrica acho que é muito importante a gente fazer uma comparação ou a gente vai ter diferenciação no novo acordo porque autodiferenciação na nossa visão não é diferenciação é deixar ao léu e cada país faz o que quer isso é um retrocesso e mais do que retrocesso isso é aniquilação do regime sejamos muito claros autodiferenciação é acabar com o regime internacional sobre o Brasil então no nosso ver a dinamicidade a previsibilidade e a flexibilidade são aspectos importantíssimos essenciais para levar esse regime para daqui a 50 anos ou mais então tem que ficar muito claro que sim o Brasil reconhece que 2014 não é 1992 mas nós temos que reconhecer também que você não vai obliterar da noite para o dia a realidade da convenção e os princípios da convenção e os anexos e achar que você vai perdurar no regime fazendo isso você tem que introduzir um conceito de dinamicidade de flexibilidade preservando a essência do regime dando aos países em desenvolvimento aos países não anexo que querem assumir uma maior ambição em termos de mitigação uma maior ambição em termos de meios de implementação as bases para fazer isso então a nossa proposta deixa muito claro se um país não anexo um se um país em desenvolvimento quer ir para o centro do círculo ele irá o que o regime tem que pensar de forma inteligente é como incentivar os países como estimular os países a fazer isso e num futuro esperamos não muito distante que todos os países estejam e você elimina a diferenciação porque todos os países estarão na mesma na mesma condição o próprio regime de cumprimento da convenção e do protocolo mostrou que vimos isso muito claramente em Kyoto que o que mais importa em termos de cumprimento é o que o próprio país e a sociedade do seu país e a sociedade internacional fazem em termos de pressão para você atingir metas para você ter políticas ambiciosas então pensemos o regime de uma forma inteligente de uma forma dinâmica mas não sejamos ingênuos achando que nós vamos reescrever a convenção quando não há mandato para isso e obliterar um regime que é essencial que tem uma diferenciação essencial tanto para a preservação da ambição dos países anexo 1 quanto para o estímulo cada vez maior de que economias grandes economias médias passem a ter esse mesmo tipo de obrigação e lembrando que a plataforma de Durban deixou muito clara que a participação é de todos aplicável para todos isso é muito claro eu acho que o Zé Antônio já abordou a maioria dos temas que eu queria ressaltar talvez Everton você queira comentar do cronograma e também a questão de adaptação que é essencial na nossa proposta que como estava dizendo o Zé Antônio esse acordo não pode ser visto de forma alguma como um acordo que cuide apenas da mitigação quando para o mundo em desenvolvimento o aspecto mais relevante da mudança do clima é claramente como ele vai se adaptar e como ele vai poder contar com o regime multilateral para ajudar nessa tarefa Everton por favor Obrigado Rafael eu começo então pelo tema de adaptação eu acho que é possível dizer que entre as diversas delegações que acompanham esse processo já há uma percepção generalizada não é unânime mas é generalizada de que o pilar de adaptação ele vem sendo tratado de forma insatisfatória no âmbito da convenção todas as iniciativas que já existem em termos de adaptação elas não têm respondido à altura das necessidades dos países e nós sabemos que embora a mudança do clima seja um fenômeno global que exija medidas que enfrentem a questão da mitigação enfim para reduzir limitar o aumento da temperatura é no local é nas comunidades enfim nas cidades e no campo enfim mas em uma perspectiva local que se sentem os impactos e por isso exigem uma preparação isso exige uma preparação local também por isso a adaptação é tão importante então desde a perspectiva dos negociadores o que nós estamos prevendo como algo viável para dar um impulso maior a esse pilar de adaptação nós gostaríamos em primeiro lugar que a adaptação estivesse contemplada entre as informações que os países precisam apresentar na sua contribuição nacionalmente determinada para não limitar essa contribuição exclusivamente à mitigação isso daria uma visibilidade maior e traria adaptação para um patamar equiparado ao de mitigação na perspectiva de que a contribuição nacionalmente determinada para o novo acordo deverá constituir muito provavelmente a tendência estamos falando em tendência porque não há ainda nada decidido mas muito provavelmente na espinha dorsal do novo acordo um acordo que será desenhado a partir dessas contribuições e além dos círculos concêntricos que temos falado nós temos também pensar que estamos e isso está na nossa proposta pensar no longo prazo um processo de aumento de ambição progressivo ao longo do tempo de ciclos de 5 ou 10 anos enfim algo que ainda temos que negociar se a adaptação ficar de fora dessa possibilidade nós teremos novamente um afastamento de importância porque ao longo do tempo mitigação tenderá a estar ganhar mais ambição enquanto que qualquer regra outra regra que se chegue para em termos de adaptação ficará no mesmo nível então nós gostaríamos de reunir por isso aproximar da perspectiva da negociação faria sentido justamente no interesse de dar mais visibilidade e importância à adaptação é claro que nós não estamos falando em compromissos até há algumas propostas que sugerem metas ou metas globais de adaptação mas nós sinceramente não conseguimos ainda visualizar o que seria uma tal meta então nós estamos falando não em termos de compromissos mas sim em termos de visibilidade e das necessidades que cada país tem nas suas diferentes circunstâncias com relação à adaptação porque todo o esforço que nós estamos fazendo para limitar o aumento da temperatura a dois graus em relação à era pré-industrial não significa que a adaptação será menos importante porque os dois graus de aumento da temperatura irão de qualquer modo ter um impacto como agora atualmente 0,8 graus que estamos vivendo já em relação à era pré-industrial já tem um impacto já estamos sentindo então a adaptação continuará sendo importante ainda que todos os esforços de mitigação sejam bem sucedidos por isso que nós gostaríamos de que continuasse no mesmo patamar com relação ao cronograma das nossas consultas nacionais então a adaptação está lá enfim mas nós estamos com um processo interno que iniciou-se em maio em 26 de maio com um questionário que foi colocado à disposição no nosso site online para coletar sugestões nós recebemos essas sugestões até julho final de julho e elaboramos um relatório preliminar que colocamos novamente à disposição da sociedade para comentários e encontra-se atualmente no site do Itamaraty consulta clima esse relatório preliminar até o dia 23 de novembro nós estaremos recebendo portanto daqui a alguns dias enfim esta semana nós estaremos recebendo comentários sobre essa primeira versão do relatório e a partir daí então nós iniciaremos um processo interno de elaboração de um relatório final a que o Carlos Ritter se referiu na pergunta dele o importante ter presente que esse processo de consultas visa a criar subsídios para uma decisão governamental a respeito da contribuição nacionalmente determinada mas tampouco podemos afirmar que é o único processo em curso porque nós sabemos que existem outros e aliás dos quais estamos participando também com muito interesse como por exemplo do próprio Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas que vem conduzindo um processo de elaboração de cenários e impactos econômicos dos diferentes cenários com relação às opções de mitigação o Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação tem conduzido também um trabalho de elaboração de cenários e opções de mitigação então esses processos eles vão acabar convergindo como subsídios para apoiar uma decisão governamental que deve acontecer ao longo do primeiro semestre de 2015 é o que esperamos naturalmente que nós estamos acompanhando com maior interesse também o calendário internacional e temos muito interesse em ver como os países que já tem o compromisso com metas atualmente sob o protocolo de Kyoto mesmo sob a convenção que basicamente são os países do Anexum vão se posicionar a respeito também então nós temos que dosar a nossa participação os anúncios que o Brasil vem a fazer também tendo em conta o contexto internacional e não fazê-lo de uma forma precipitada e por outro lado queremos fazer com a maior inclusividade a maior participação possível porque é isso que dará legitimidade e fará com que a contribuição nacionalmente determinada do Brasil reflita de fato o que a sociedade pensa pensa para nós como negociadores isso é muito importante porque nos acaba fortalecendo a nossa participação no debate internacional bom então os temas que me pediu eu gostaria de aproveitar a presença do doutor Adriano e pedir a ele que comentasse um pouquinho sobre o plano nacional de adaptação que está também em fase de elaboração e como houve muitas questões a respeito da articulação com outros entes da federação o núcleo de articulação federativa do GECS o Adriano também poderia tratar brevemente então eu passo a palavra ao doutor Adriano Obrigado Everton bom dia ministro bom dia embaixador cumprimentá-lo eu estendo as minhas saudações aqui para os colegas de Itamaraty na mesa e cumprimento a todos aqui presentes também o Ministério do Meio Ambiente tem incumbência institucional de coordenar a implementação da política nacional sobre mudança do clima por meio do seu grupo executivo referido aqui pelo ministro Everton e esse grupo por sua vez subordinado ao comitê interministerial coordenado pela Casa Civil então nós temos essa incumbência de fazer a internalização do que se decide nas conferências das partes e dentro dessa internalização pegando aqui os dois temas que o ministro Everton pediu para eu comentar na questão de adaptação a pergunta da Glaise é do conhecimento de todos que nós estamos no processo de elaboração do plano nacional de adaptação com vistas a terminá-lo no primeiro semestre do ano que vem e eu gostaria de chamar a atenção aqui que dentro de todo o processo de construção desse plano que tem sido altamente participativo com a participação do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas com várias reuniões com associações de classe com organizações não governamentais nós temos tido até agora um processo bastante transparente de construção desse plano e bastante inclusivo e uma das etapas agora que eu chamo atenção nós temos uma chamada pública em avanço desde o dia 4 de novembro até o dia 15 de dezembro então até o finalzinho da Copa de Lima eu gostaria de convidar os aqui presentes para participar dessa chamada pública essa é mais uma etapa de participação da sociedade ela não se fecha nessa etapa nós teremos outras não se quer dizer que mais para frente não haja necessidade de uma nova consulta pública em relação ao plano mas essa parte agora inicial é importante de nós recebermos os subsídios de todas as partes que já vêm colaborando e nós pedimos os que não fizeram ainda que o façam por meio desse processo formal e continuem interagindo conosco na construção desse plano sobre o Brasil para dentro aproveitando a questão aqui da Denise e do Érico já mencionando aqui o núcleo de articulação federativa ao que o ministro Everson se referiu o núcleo tem esse papel nós temos o núcleo de articulação federativa coordenado conjuntamente pelo ministério do meio ambiente e pela casa civil onde além dessas articulações que o embaixador José Antônio mencionou com o legislativo comissão mista e outras comissões do congresso nós temos conversado bastante e estreitado os laços com os estados aí respondendo ao Érico nós temos esse núcleo que é um elemento importante estabelecido no ano passado e a gente espera que ele se robusteça aí no longo dos anos para fortalecer essa interação com os estados e com outros atores na discussão da implementação da política nacional de mudança do clima aqui no Brasil acho que esses eram os comentários complementares que eu gostaria de fazer Obrigado Everton Obrigado Adriano Eu Tasso por favor Tasso Azevedo Não, duas coisas uma acho que essa questão da proposta com os diferenciação com o centro acho que é bem interessante é um acho que é um avanço o principal avanço é que é uma espécie de um reconhecimento de que a diferenciação não é só binária essa diferenciação pode avançar e quem sabe até ter outros círculos não precisa ser exatamente três para quem lê a proposta você consegue imaginar que pode até ter outras diferenciações e nem acho que o documento feche para isso ele deixa mais ou menos ele põe um conceito na mesa mas se você cria essa diferenciação e diz que você não pode mover de dentro para fora e que está correto a gente precisava dizer com ser mais assertivo sobre como se move de fora para dentro então acho que não basta ser um conceito de os países são incentivados tem que ter um critério e acho que isso deve a gente vai pensar um pouco sobre isso de ter talvez um conjunto de critérios seja renda seja emissões emissões históricas qualquer um critério que seja mas com uma espécie de gatilho em que se em algum momento você cruza aquele indicador aquele gatilho você tem que se mover para o círculo de dentro só assim a gente garante que rapidamente a gente tenha o maior número de países possível com metas absolutas e não só metas absolutas sobre mitigação a gente pode ter isso claramente para financiamento a um determinado nível de renda por exemplo deveria ser meio automático que você deve contribuir mais com o processo enfim coisas como essa então só uma ideia de talvez refletir um pouco sobre essa ideia de formularmos critérios para o movimento para dentro também e que ele seja aí de uma forma bem objetiva você não se autodiferencia em nenhum sentido nem de dentro para fora mas também você não escolhe o de fora para dentro isso também ajuda a definir onde cada país vai estar no primeiro momento não ser uma coisa que é para quem está no ciclo central ele não pode escolher mas para os que estão nos ciclos de fora podem escolher onde estão mais ou menos tem que ter algum tipo de critério para que a gente garanta o mínimo disso o segundo tema que eu achei interessante ao olhar na proposta é que obviamente a gente sabe que o Brasil não usa não usa enfim tem razões várias para não tratar do tema de orçamento de carbono então vou tentar não usar essa palavra mas assim no fundo é um pouco disso que estamos falando quer dizer se a gente vai e a proposta fala muito disso de você criar ciclos no caso da proposta fala de cinco anos em que você tem os países apresentam as suas propostas a gente faz o agregado delas tenta ver como ela está contribuindo para o objetivo último e dali a cinco anos vê como é que nós estamos andando revisa a proposta e vai em seguida mas como é que você acessa se a gente está contribuindo para o objetivo último a forma que você tem de olhar as coisas juntas no caso de mitigação é acessar uma quantidade agregada de emissões previstas com aquelas com aquelas propostas frente a alguma quantidade de emissões que seria ou não compatível com a trajetória a gente tem farto material aí com o AR5 com o relatório do PCC que nos permite pelo menos se não dizer um número enfim fixo definido pelo menos um range de quanto que poderia ser esse agregado enfim nas diversas métricas podia ser GTP GWP também não importa muito mas assim escolhe uma métrica e vamos para ela ora se isso é fato você precisa ter esse tipo de comparação é importante que a gente defina um objetivo de longo prazo com o qual a gente vai estar comparando seja 2050 2100 ou qualquer número que seja mas a gente precisa visualizar claramente um objetivo de longo prazo e esse objetivo precisa ser expresso em alguma métrica de emissões ou de concentração talvez mas assim acho que faltou entender como é que essa comparação se dará não usando o termo orçamento mas qualquer outra terminologia é que a gente consiga expressar o objetivo de longo prazo não em temperatura mas expressá-lo na forma como os países vão estar apresentando as suas contribuições e por último acho que mais um comentário geral para entender um pouco como está evoluindo não sei se já pode falar agora sobre outros temas tipo floresta e outros ou é tá bom obrigado Tassio convido mais outros presentes a professor nós estamos nos preparando para a reunião internacional e é natural que o nosso tema tenha sido em torno do que foi discutido mas eu vou fazer um contraponto fazer um pouco o papel de chato aqui porque nós temos o nosso dever de casa que o Adriano já tocou um pouco ali e quanto a meta a redução do desmatamento acumulada nos garante praticamente cumpri-la essa é a visão e que eu entendo como correta mas se nós olharmos para o sistema energético que agora vai ganhando importância maior já que o desmatamento foi reduzido ainda que estejamos num ano anômalo onde voltou a uma derivada positiva o que é negativo positiva é ruim mas de qualquer modo a energia se destaca em geral e nós temos problemas de solução difícil e que projetados para o futuro poderão se ampliar provavelmente vamos ter um ano consecutivo de 2015 com forte participação de geração termoelétrica está tão baixo o nível dos reservatórios que mesmo uma performance de chuvas normais ou um pouco acima do normal que é o mais provável essa faixa vai nos obrigar a gerar com termoelétrica com muitas emissões então é uma comparação ruim no caso do uso do etanol também nós tínhamos ultrapassado a gasolina com etanol que do ponto de vista de emissões era favorável mas a gasolina já passou o etanol e há uma dificuldade na indústria outro ponto negativo não há só pontos negativos existem por exemplo ampliação da geração eólica que é um ponto positivo mas de efeito a médio prazo então esses considerandos devem ser bem trabalhados e ao mesmo tempo coadunar a política externa que está sendo discutido aqui com a política interna eu não diria que nós estamos indo bem no campo da energia quanto a emissões de casos efeito estufa obrigado professor mais algum não sim por favor branco é branco americano larcio não eu queria pegar só uma carona no professor pinguele e algumas pessoas que levantaram essa conexão da visão externa e da visão interna então era um comentário uma pergunta mais geral porque a gente vê que a questão da limitação hoje está falando de mitigação mas também de adaptação enfim o que que a mudança do clima implica no modelo de desenvolvimento do país e essa conexão ela é tão relevante para a visão de futuro então eu pergunto o que que como é que Itamaraty vê o estímulo dessa discussão no Brasil e a construção dessa visão de longo prazo a nossa narrativa como na ação como modelo de desenvolvimento futuro de baixo carbono e como é que essa conexão como é que vocês veem como é que vocês podem contribuir para esse debate interno Carlos rapidamente Carlos muito rapidamente só em termos do processo de consulta para definição da nossa contribuição nacionalmente determinada levantei isso nas reuniões presenciais para mim e para o observatório do clima é fundamental que esse processo ele tem como objetivo maior trazer não só a contribuição construída a partir do olhar de toda a sociedade brasileira mas principalmente fazer com que o Brasil cumpra com o seu papel o seu compromisso assumido desde Cancun que é o de ajudar a limitar o aquecimento global a dois graus Celsius com vistas inclusive a redução desse aquecimento ao longo do tempo a um grau e meio e nesse sentido me parece que a única métrica que vai ser possível utilizar no ano que vem quando a gente tiver os números na mesa vai ser a métrica do clima mesmo que a gente possa comparar o que o Brasil está colocando na mesa com o que os demais países estão fazendo se Estados Unidos que fez pouco até hoje continuar fazendo menos do que deve e o Brasil também decidir colocar números já que os Estados Unidos não fizeram tanto ou se a Rússia ou qualquer outro país não colocaram números robustos na mesa e o Brasil também em razão dessa comparação com as metas de outros países também não fizer acho que assim todos vamos acabar repartindo a culpa de não termos cumprido com o objetivo maior da convenção então só gostaria de reforçar que nesse processo de consulta me parece que o objetivo maior tem que ser colocar uma meta que seja compatível com esse objetivo dos dois graus a luz da responsabilidade e capacidade do Brasil o Observatório do Clima fez uma série de análises e considera que podemos chegar em 2030 e devemos chegar em 2030 com emissões inferiores a um bem inferiores a um gigatonelado de CO2 equivalente o que é inferior às emissões líquidas atuais de 1.2 bilhões de toneladas e outra coisa isso como a Branca acaba de mencionar em termos de desenvolvimento mitigar vai sair muito mais barato do que não mitigar inclusive para a transição que a gente tem que promover na nossa economia para a geração de empregos e cito aqui só um número e paro por aqui o setor de energia solar no ano passado gerou nos Estados Unidos 23 mil novos empregos no Brasil nos últimos dois anos a gente teve gerados empregos com carteira assinada 29 mil empregos só um setor lá nos Estados Unidos que a gente não tem estruturado aqui no Brasil mostra a condição que a gente tem de evoluir muito no caminho da mitigação de forma que a gente atinge a todos os interesses maiores desenvolvimento do país redução de pobreza geração de empregos e assim por diante obrigado obrigado Carlos eu acho que a Branca e o Hitler eles levantaram acho que um ponto muito importante e é ponto pacífico dentro do Brasil inclusive a presidente Dilma na Cúpula do Clima ela foi muito clara no discurso dela nessa história é mais barato você se preparar do que você depois tem o famoso custo da inação isso está claro agora o que está claro também é que para países como o Brasil para muitos países você quer ter você precisa ter uma visão clara de como que o sistema internacional como o sistema multilateral vai apoiar esse tipo de ação ninguém em sã consciência quer um um cenário tipo faroeste que cada um faz o que acha que deve fazer eu acho que a questão da ambição está muito relacionada sim sejamos realistas com o que os outros países estão fazendo é muito importante você ver movimento e claro ver movimento ambicioso nós sempre fomos muito vocais sobre a necessidade de ambição acima de rigidez no processo então eu prefiro eu prefiro números ambiciosos que sejam fruto de uma busca de uma coordenação interna dentro de uma sociedade do que números que vêm no primeiríssimo momento mas que não são ambiciosos então acho que essa questão é absolutamente central a branca tem toda a razão ao dizer que a questão do clima ela é essencial para pensar o futuro do modelo do desenvolvimento esta não é uma convenção ambiental esta é uma convenção que cuida e trata de como os países poderão se desenvolver poderão utilizar sua energia poderão desenvolver os seus modelos econômicos no futuro então ela é absolutamente estruturante e é por isso que ela tem a atenção política que ela tem pensar isso dentro do Brasil é sempre um desafio obviamente quando você faz a ligação com a vertente externa é de todo interesse nosso por isso que o Brasil perdão o Itamaraty sempre promove iniciativas sempre tenta incluir ao máximo a voz da sociedade civil nós somos como vocês sabem um país pioneiro em termos de inclusão da sociedade civil nas nossas delegações isso não muda porque isso não é uma questão de governo isso é uma questão de Estado isso é uma questão de necessidade de poder ter esses insumos e essa participação no âmbito dessa coordenação e da atuação direta brasileira agora também somos realistas né Branca nós somos um ministério pequeno com pequeno orçamento e não temos talvez a capacidade ou a oportunidade muitas vezes de promover tanto eventos como nós gostaríamos em termos de capacitação para a sociedade civil para a imprensa são temas incrivelmente complexos são temas que merecem ser debatidos mas muitas vezes é difícil o próprio ministro de Estado teve a iniciativa de incluir de forma destacada o tema de mudança do clima quando se discutiu o livro branco das relações exteriores que foi uma das sessões mais com participação mais efetiva mas é claro que isso tem que ser pensado continuamente não é uma coisa que se faz depois se esquece isso acompanha o processo de negociação é muito importante que nós possamos elaborar sobre as ideias que o Brasil apresentou em termos de diferenciação nós não achamos que é isso acabou o Brasil sempre foi um país que teve algum orgulho em apresentar suas ideias e se dispor a negociá-las nós não somos imperativos no sentido de que é isso é a nossa posição não nós queremos contribuir para o processo você levanta argumentos muito importantes em relação não só ao incentivo mas a uma trajetória em que países que não estão no centro do círculo possam ser estimulados ou levados a estar no centro do círculo nós acreditamos que se você leva em conta todas as as particularidades do regime seus aspectos políticos a questão da equidade a questão da percepção da justiça em função da própria convenção reconhecer que hoje a concentração de gases de efeito estufa que primariamente vem dos países industrializados é que causa o problema mas ao mesmo tempo reconhecer que a contribuição de grandes economias em desenvolvimento contribui também para o problema e será parte do problema obviamente então essa questão de dinamicidade você tem que pensar muito bem o equilíbrio entre um processo que estimula e incentiva portanto dá um grau de conforto político de espaço político para os países se moverem na decisão e na direção que eles querem e que serão pressionados internacionalmente e nacionalmente para fazer ou um processo automático regido por gatilhos que é algo mais parecido com uma graduação que a nosso ver não tem essa qualidade é um processo que pode desestimular países a participar do regime nessa condição ou aprovar um regime que tem esse tipo de trajetória e e aí acaba contribuindo justamente para o efeito contrário que é de enfraquecer o regime então sim nós temos que pensar de uma forma inteligente como estimular barra incentivar politicamente tecnologicamente financeiramente os países a se moverem para o centro mas o Brasil tem uma grande resistência a qualquer automatismo porque o automatismo tira justamente a condição de preparação de reflexo então a rigidez eu acho que trabalha contra o objetivo político que nós estamos pretendendo não estou dizendo que nós não devemos discutir a questão de estímulos e de incentivos isso pode ser lido de uma forma mais ampla mas a questão da decisão política de um país de avançar é absolutamente crucial dentro de um regime tão politicamente sensível e no qual como eu dizia antes nós temos tido um registro ainda relativamente pequeno de implementação em termos de mitigação Everton não sei se você quer comentar enfim orçamento de carbono acho que você conhece muito bem a nossa posição sobre isso objetivo de longo prazo objetivo de longo prazo bom a convenção tem um objetivo que são os dois graus e eu acho que no espírito de um regime que tem que se tem que ser flexível e ao mesmo tempo tem que olhar para frente com ambição nós temos que guardar justamente esses esses preceitos para que nada esteja absolutamente e rigidamente amarrado inclusive na forma como nós negociamos o acordo para sua facilidade de transformação né por exemplo uma discussão que ocorre muito é sobre os números estarem no acordo como anexo ou não e aí terem que ser submetidos aos legislativos de cada país e qualquer mudança nesse sentido ser algo que cause um movimento político longo e trabalhoso nós advogamos justamente nessa filosofia de flexibilidade que tem que ser algo mais fácil de ser mudado o acordo se você comparar com uma espécie de constituição constituição é a convenção mas uma legislação que tem que ser complementada a legislação que complementa é a decisão da COP que é uma coisa fácil relativamente fácil de 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 fazer e não envolve toda essa tramitação interna complicada né mas eu acho que o regime precisa primeiro ter uma ideia clara de como que ele vai agregar os dados de contribuição em relação aos dois graus e ter a sabedoria de ser flexível o suficiente inclusive em termos de discussão de um objetivo que a ciência pode nos dizer daqui a pouco que não é mais aquele enfim até nós advogamos que nesse sentido os ciclos do IPCC possam ser mais bem coordenados e sincronizados com os ciclos futuros das contribuições dos países e o aferir desses desses dessa consideração conjunta né você queria comentar sobre a energia na questão do professor pinguei professor eu guardo a sua a sua a sua a manifestação da sua preocupação como uma para tratarmos aqui e isso e como é importante nós podemos esta e um pouco eu faço o gancho com a manifestação do Carlos com relação a anteciparmos o nosso prazo de da contribuição nacional brasileira evidentemente que há um período de de estiagem muito forte o regime de chuvas nosso não sei eu não sou meteorologista não sou capaz de dizer se isso é uma é uma é uma tendência é uma coisa episódica ou o que mas hoje hoje é claro que há uma crise hídrica no país e afetando e aí eu até faço a questão da adaptação né faço um gancho isso para a adaptação a adaptação não é apenas uma questão de digamos que os países o cidadão como eu mencionei ou o setor produtivo mas é a a possibilidade de nós trabalharmos por uma no caso nacional brasileiro é um caso de como que a mudança do clima ou o que que nós devemos fazer para melhor nos adaptarmos para continuar com uma matriz energética tão limpa como nós temos então são são elementos de enorme de enorme complexidade e necessidade de reflexão mas a questão que o senhor levantou de que neste momento 2013 2014 a redução o aumento das do uso da geração do uso do uso do uso do uso do uso O que é isso?